Bom dia, gente, boa noite, tudo bem aí? Hoje eu tô sem Nando, talvez ele consiga vir no finalzinho, porque ele tá num trabalho de locução, então não consigo estar com ele hoje aqui, me faz muita falta, mas, bom, antes de mais nada, eu quero apresentar pra vocês a Mariana Chaves, que é uma cantora, gente, ela é muita coisa, peraí que eu já vou até, eu tinha até anotado aqui que ela é um monte de coisa, ela é cantora, ela tá fazendo mestrado, olha, além de professora de teatro, é produtora e tá fazendo mestrado em artes cênicas no Porto, lá em Portugal, morrendo de saudade dela, toda vez que ela vem pra cá, ela passa no consultório, a gente mata a saudade, faz fofoca da vida, enfim, uma menina brilhante, então eu vou chamar a Mari, pra gente conversar um pouquinho sobre a história de vida dela, profissional. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu comecei antes hoje, porque eu tô, no final das contas, com o curso mais tarde, então todas as quartas-feiras vai ser às 5h30 da tarde, essa live, não às 6h30, tá bem? Tô esperando agora a Mari, que eu já chamei. Oi, que linda. Olá, meu amor. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, e você? Graças. Tudo bem? Como é que tá a vida aí, garota? Tô tudo tranquilo, tudo igual. Tá, né? Em casa. No Porto. Como é que tá o tempo? Olha, hoje tá sol, tá sol, mas tá frio. Ah, delícia. É isso, estamos aqui. Que linda. Me conta, Mari, na verdade, eu tô fazendo essas lives pras pessoas conhecerem de você, conhecerem vocês, né? E aí eu queria que você contasse quem é você, de onde você veio, como é que a gente se conheceu, enfim, contasse um pouquinho. Eu vou me metendo de vez em quando no meio do caminho, mas eu queria que você contasse a tua história, né? Porque você não é só atriz, você canta, agora você tá fazendo mestrado aí fora, você dá aula, enfim, eu queria que você contasse a sua vida pra esse povo todo, né? E quais são as suas perspectivas com relação ao trabalho. Então, meu nome é Mariana, eu sou de uma pessoa, da Paraíba, e eu saí de uma pessoa pra ir pro Rio, pra fazer a Unirio. Eu fiz interpretação, né, na Unirio. E pronto, passei alguns anos lá no Rio, depois voltei pra João Pessoa, e agora eu tô aqui. Maravilhosa. Você se formou na Unirio, né? Eu me formei em interpretação na Unirio, e depois, quando eu já tava formada, eu voltei e pedi reingresso pra cenografia indumentária. Olha! Aquelas coisas que a gente não sabe por que faz, mas enfim. Uma hora, o destino chega e joga tudo pra você, assim, e você fala, olha só, serviu pra alguma coisa. Impressionante, Mariana. Então, eu comecei a fazer cenografia indumentária, mas acabei que eu só fiz as disciplinas mais de iluminação e tal. E aí foi quando eu tava fazendo cenografia que eu entrei pro Mambembe. Aí eu fiz a produção, né, do Mambembe. E foi lá que a gente se conheceu, né? Foi. Eu era a fonoaudióloga do Mambembe. Eu tava no Mambembe, eu tava na produção. E aí, quando... Ah, na época eu comecei a dar aula, né, lá no Rio. Sim, aqui no Rio. É, aí no Rio. Pronto. Eu comecei a dar aula. Você tava dando aula de quê, Mari? De teatro. Foi uma coisa muito louca, porque quando eu me formei na Unirio, eu tava logo em seguida pra fazer pós-graduação na Angel. Aham. E quando eu tava fazendo a pós de preparação corporal, né, nas artes cênicas, me veio a, sei lá, essa vontade de dar aula, porque tinham muitos professores participando e tal. E aí, um dia eu tava vendo no Facebook e um amigo que também era da Unirio botou uma mensagem tipo, ai, quem quer trabalhar? Que legal. E eu fui curiosa, fui perguntar o que era. E ele falou, ah, é uma... É um projeto, um projeto pra adolescentes dentro da Marinha do Brasil. Uau! E pra dar aula pros filhos dos marinheiros, dos militares. Aham. E aí, eu mandei meu currículo aleatoriamente, achando que nem ia ser chamada. Fui chamada. Que delícia. E só fui chamada eu e outra pessoa. E eu já saí de lá empregada. Que legal. É... Com emprego. E aí, pronto, foi a minha primeira... A primeira vez que eu dei aula, né? E eu amei. E eram pra adolescente e tal. E na mesma época eu tava fazendo o Mbembe. Só que aí começaram os meus problemas de voz, né? Porque eu comecei a dar aula e eu comecei a ensaiar com eles no... Um local aberto. Nossa! E aí, eu fazia muito esforço vocal. E foi aí que eu consegui os meus primeiros nódulos. Tadinha. É verdade. Pra aquela época é complicada, né? Foi. A gente se reviu na casa do Diego Timbó também, né? Uma vez. Foi, foi. Eu tava fazendo uma peça com ele. Era. Foi. Foi isso. A gente se encontrou lá. Foi tudo na mesma época. Eu tava... Acho que o Mbembe tinha acabado, talvez. É. Já tinha acabado. Gente, eu não tava mais se vendo. Eu fui até lá pra atender uma pessoa junto com ele. E no final das contas, você tava lá. Porque vocês iam começar a ensaiar. Enfim, eu não me lembro exatamente o que que era. E aí, eu lembrei... A gente se falou um pouquinho. E logo em seguida, você falou. Não, eu preciso de você. Aí você foi pro consultório, acho que uns dois, três dias depois. Foi. Porque todo mundo que eu perguntava. Eu preciso de uma fonoaudióloga. A Luísa. A Luísa. Todo mundo comprado. Todo mundo comprado. E eu falei. Eu tento ir nessa mulher, que é só mulher. Faz milagre. Faz milagre nada. Vocês que são ótimos. E aí, a gente começou a cuidar desses nódulos, né? E melhorou, né, amor? Melhorou rapidinho. Porque você, no final das contas, fez uma... Enfim, os exercícios todos bonitinhos em casa. E eu lembro que você depois foi embora pra João Pessoa. Foi, voltou. Enfim, você ficou numa série de idas e vindas, né? Foi, voltando. Porque na época eu tava... Eu tava trabalhando com produção. Eu tava na produção de duas peças no Rio. Que era o Tralala. E eu ainda tava terminando a minha pós-graduação. E o Tralala era o tema da minha pós-graduação. Da minha monografia. Então, eu ficava... Eu tive que voltar pra João Pessoa. Mas eu ficava indo e voltando. Aí, às vezes, eu ia pro Rio. Aí, você me atendia. Me salvava. Nossa, teve gente... Teve dia... Um dia que você foi de mala lá pro consultório. Não é que me esqueça. Lu, tô aqui em São Paulo. Tô indo pro Rio. Me atende. Eu fui atender pra cá. Você chegou no consultório. Eu me lembro pra você. Muito bonitinha. Maldade de levar os choques aí. Pois é, né, amor? Pois é. Conta essa experiência dos choques aqui, vai. Um monte de gente fala assim... Não, eu tô com saudade dos choques. Eu não falo nada. Eu falo é verdade. Mas ninguém fala o que é. Quem fala o que é, né? Gente, é o eletro que ela bota aqui. E fica dando choque na garganta. E resolve. Faz milagre. Faz milagre nada. Vocês que fazem exercício bonitinho em casa. Resolveu, né? E é um barato. Porque mesmo fazendo os exercícios, às vezes o eletro dá um gás, né? Dá uma potência pra vocês continuarem os exercícios. Principalmente quando vocês estão com alta performance vocal, né? Tá trabalhando muito. Essa coisa de trabalhar também em lugares muito abertos ou então sem acústica. É dar aula. Trabalhar mesmo com a produção. Com produção, às vezes você tem que ficar falando alto com as pessoas, né? Como foi o caso. Mandembe eram quantas pessoas que eram no... Nossa, era muita gente. Eram uns 30 no elenco, não é? É. Eu acho que até mais. Eu acho que 30 e poucos no elenco. E eu lembro que, poxa, a produção era uma loucura, né? Porque tem que ficar falando nos lugares super... Enfim, Unirio, né? Aquela coisa de Unirio super aberto. É a primeira experiência com produção, né? Foi incrível. Que legal. Foi mesmo. Que trabalho lindo. E foi de um perigo caso. Porque eu tinha feito teste pra atuar. E aí eu não passei. E aí o Marcos Brandão, que era o meu... Brandão. Ele falou, Mari, mas você tem que participar da produção? E eu, tipo, não. Claro que não. E ele, sim, você tem. Ele, sim. É o Marcos Agressi. Foi incrível. Porque eu não sabia nada de produção, né? Na época. E aí depois eu acabei gostando tanto que eu acabei... Eu fazia septem logo na época. E a Ana Paula Abreu era uma das minhas professoras. E aí quando o meu contrato acabou, lá na casa do marinheiro, que eu parei de dar aula pros adolescentes, aí a gente tava almoçando junto e tal. Ela era a minha professora, a gente saía e ia almoçar junto. E eu falando de produção e tal. E eu, ai, a Ana Paula, me arruma um trabalho na sua produtora. E aí ela arrumou. E aí eu fui pro Tralá lá. E aí depois... Ai, que bacana. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Muito bacana. Eu acho que a Unirio foi uma escola pra uma série de pessoas, assim. Eu acho que vocês... Existem vocês antes e depois da Unirio, né? Ai, eu tô apaixonada pela Unirio. A Unirio mudou minha vida. Eu também, amor. A Unirio foi também o meu primeiro trabalho grande com musical. E a partir dali, porque foi antes com o Jovem Frankenstein, né? E depois o Mbembe, eu fui a forma responsável mesmo. Então, a partir dali, Rubinho e... Enfim, mexendo com absolutamente todas as pessoas, né? Eu era a pessoa que tinha que cuidar dos 30 e poucos. E fora isso, tinha que conversar com o pessoal da direção, da produção. Porque você vai tentando ver essa coisa do som. Vai ter microfone e não vai. Enfim. E é uma coisa muito louca. Mas realmente, que família, né? Que acabou virando. E que escola que eles são, né? Rubinho é... É gente talentosa aí, né? Muita. Muita. Você sabe que é nesse... Foi no Mbembe que o Robson Lima perguntou... Você conhece essa história, eu acho. Robson tava com o Zotti do lado. Aí perguntou pra ele. Eu disse... Ah, você conhece a Lu? Porque eu gostaria tanto de tirar foto com ela. Todo mundo que tira foto com ela, fica famoso. Aí eu falei... Vem cá, menina. Como é que vocês chamam? Foi... Aí eu falei com ele. Eu falei... Não é isso. É que vocês são tão bons. Vocês ficam famosos e depois eu vou junto. Entendeu? Nada disso. Tirar foto e assinar o mural do consultório. É importante. Você sabe que o mural... Com certeza. Não. Eu tive que pintar o consultório no ano passado. No final do ano passado. Eu fiz uma reforma. E aí eu mudei o piso do consultório e pintei. Porque todas as assinaturas... Você assinou uma acima da outra, lembra? Porque tava... Parecia que tava... Eu já fiz três vezes. Porque toda vez que eu vou lá... Não existia mais. Não. Tenho que escrever de novo. Pois é. Eu tenho que achar uma caneta boa. E tá todo mundo falando... Não. Porque quando eu for lá eu vou assinar. Eu falo... Gente, olha só. Tá pintado. Tá branco o consultório de novo. Não tem graça, né? Pois é. Quando você vier, a gente vai ter que assinar aquela parede de novo. Eu tenho que assinar já. Pois é. Eu tô falando pra todo mundo... Não vai assinar ainda. Deixa que tá lindo. Calma. Aí agora, depois dessa quarentena, eu acho que vai rolar uma assinatura na parede de novo. Porque foi apagando. E aí ficou feio. Porque tava aparecendo... Sabe assim? Aí vinha uma assinatura em cima da outra. Você fala... Caraca. E não tinha mais espaço. Enfim. Mas tem um monte de amor lá dentro daquela parede. A casa aí tá aparecendo o consultório com essas peças aí atrás de você. Pois é. Você sabe que isso aqui quem fez foi o Carlão, né? Foi o meu marido. São umas placas. Olha o Diego Timbó. Entrou aqui. Olha o Diego e ele acabou de entrar. Amor. Beijo. Aqui atrás, na verdade, são umas placas de madeira, né? De... Eu não me lembro. MDF. E aí ele faz essa impressão de todas as peças que eu fiz, né? Que eu participei de alguma forma. Então ficou muito bonitinho. Isso eu tinha lá no consultório em quadrinho. E aí ele fez pra mim em madeirinha. E aí eu consegui colar aqui na parede algumas. E ainda tenho que tirar... Fazer outras. Porque ele tá fazendo devagarzinho. Mas ficou bem legal. Dá uma... Né? Uma conchê. Eu já pensei na minha casa porque eu tinha muito programa de peça. Pois é. Isso fica muito maneiro. Pois é. Ó, o Carlão, você manda pra ele. Ele faz tudo pra você. E quando você chegar no Rio, você cata tudo. Então, Carlão, não. Dois, dois. Salva a vida. Pois é. Vai fazendo tudo um pouquinho. Mas tá ficando bem legal. Tá ficando bem bonitinho isso aqui. Porque ele é leve, né? Eles são levinhos, então... E aí tem até um que não aconteceu ainda, que é esse aqui, que é do Capiroto. Se Deus quiser, agora, depois da quarentena, começa. Que era pro dia 6 de abril começar. Mas quarentenou. E aí, Leandro vai ter que esperar. E me conta, como é que foi o... Ó, o Carlão até entrou aí, ó. Fazendo assim, como é que... Já entrou. Já entrou. Viu, Carlão? Ó, fazemos propaganda. Ó, irmã. Muito bem. Beba água. Você tem microfone aí, Mari? Estão falando que o teu áudio tá ruim. Eu tô ouvindo bem. Não tenho microfone. Ó, não durou. Será que o fone de ouvido? É. Ó. Deixa eu ver se você tem aí fácil. Tem aqui, peraí. Porque eu pus o meu fonezinho aqui. Funciona bem. Eu tô te ouvindo super bem. Pois é. Mas agora melhorou o fone. O som melhorou, gente? Tá bom? Fala aí se tá bom. Fala aí, gente. Porque pra mim tá gostosinho. Tô ouvindo ela bem. Não sei se o povo tá ouvindo você bem. Mas enfim, me conta como é que foi a história... Foi... Ah, agora. Então, beleza. Devia ter alguma coisa. Se der, a gente tava muito longe. Sei lá. Saudade, Sérgio! Me conta, garota. Como é que foi a história com o Diego Timbó? Com o Diego? Cara, a gente fez... A gente começou um processo pra fazer uma... Era a minha ideia, eu acho. A gente começou um processo pra fazer uma remontagem. Eles escreveram um texto. Mas acabou que a gente não... A gente tava com pauta no Teatro Cisgrã-Rio. Uau. Mas acabou que eu não terminei o processo. Porque foi na época que a minha mãe descobriu que tava doente. E eu voltei pra ver uma pessoa. Sim. E depois a peça não aconteceu. Ah, que pena. Eu não sabia disso. Eu tinha algumas pessoas que estavam fazendo esse processo com ele. Mas no final das contas eu vi mesmo que não falaram nada. Eu nem sabia o que não tinha acontecido. Mas aí vocês tinham aula de canto lá com ele? E também o processo da peça, né? Sim, sim. A gente fez um processo bem longo até. Acho que foram uns seis meses. Olha. Muito legal. Bom, mas sempre vale o aprendizado, né? Sim, sim. Foi muito legal. Muito legal. E me conta, como é que foi essa história de você ir embora pra ir? Pra Portugal? Deu a louca e foi? Como é que foi isso? Cara, foi muito louco. Porque eu tava de uma pessoa, né? Eu tava dando aula lá. E eu tava bem satisfeita. Porque eu tava dando aula lá na prefeitura e tal. E eu tava... Tava muito chato. Enfim. E eu já queria fazer mestrado há um tempo. E... Deixa eu falar um pouco mais perto, né? Que eles tão falando que às vezes abafam. Pra mim, eu tô gostando. Tô ouvindo tudo. Então. E aí, a minha mãe, ela tinha passado pra fazer um pós-doutorado aqui no Porto. E foi ela que começou com essa ideia de vir pra Portugal e tal. Só que na época eu amava o Rio. Eu não queria sair do Rio por nada nesse mundo. Tato. Só que aí, quando eu já tava em João Pessoa, né? Que eu já tinha saído do Rio. Eu não tinha mais nada que me prendesse no Brasil. E... Pronto. Eu já tava insatisfeita com o trabalho. E a minha mãe teve uma melhora. Então, eu falei. Eu vou fazer o teste. E o mestrado aqui era um mestrado... Foi um dos melhores mestrados que eu achei. Assim, quando eu procurei. Porque ele não era totalmente teórico. É um mestrado em artes cênicas, em interpretação e direção. Uau. E... Desde o início, eu fiquei muito interessada nesse mestrado. E... Principalmente por causa disso. Por causa da parte prática. É... E pronto. A seleção também foi prática. Foi bem tranquilo e tal. Bem diferente do... Do perfil brasileiro. É... E aí, quando eu passei, eu vim. Ai, que barato. Aí, foi... Foi uma das vezes que eu fui pro Rio. Que eu passei um tempo no Rio. Pra tirar visto e tal. A gente se encontrou mais. E aí, você tava até meio preocupada. Porque não tinham confirmado alguma coisa também. Eu não me lembro o que era. Cara, porque... Quando eu passei, as minhas aulas começaram, tipo... No mês seguinte. E o meu visto só saiu um mês depois. Então, eu comecei já perdendo um mês de aula. Eu lembro que você conseguiu e foi embora, assim... De repente. Foi. Mas deu tudo certo no final das contas, né? Eu fui pro Rio. Fiz a entrevista. Voltei pra João Pessoa. E aí, quando saiu o visto, eu já peguei um voo direto. O Rio. Pra pegar no consulado. Que loucura isso. Ou o bicho e vim pra cá. Foi isso. Nesse... Você tava de mala também. É o dia que você também passou o meu consultório. Eu acho que eu vivo com uma mala do lado, né, Luísa? Tão bonitinha. Pera que ele é desesperado. A Lu, eu preciso de você. Que horas? Agora, vem. Vem que eu te encaixo. Quando eu morro, você já chega aí. Bonitinha demais. Mas é muito gostoso. E como é que foi essa impressão aí do mestrado, amor? Eu gosto muito do mestrado. Cara, eu consegui fazer uma pesquisa que eu gosto. Que é a sua teatro musical. Eu consegui continuar a minha pesquisa da pós-graduação. Que é em preparação corporal. E aqui, apesar de não ter tanto musical quanto no Brasil, né? As pessoas são bem abertas pra... Pra o musical. Aqui no Porto é mais difícil. Mas em Lisboa tem bastante teatro musical. Principalmente teatro de revista e tal. Entendi. Então... O Porto é menorzinho, né? Como? O Porto é menorzinho, né? É uma coisa... Eu não sei como é que é de teatro aí. Se tem muito teatro ou não tem. Aqui tem uma cena muito contemporânea. Sim. Eles gostam muito de teatro contemporâneo e tal. Não são tão, assim, voltados pro teatro musical. Mas quando tem, lota. Ótimo. E me conta, amor... E a sua parede de Lisboa vem muito pra cá. Avão. E a ideia? Você vai ficar por aí... Você tá acabando o mestrado, né? Sim. Eu tô... Assim... Eu ainda tô com algumas disciplinas do primeiro ano do mestrado. E eu tô me preparando pra fazer o meu estágio. Ou dissertação. Ou... Projeto artístico. Porque aqui você não precisa necessariamente escrever uma dissertação. Você pode escolher se você quer fazer o seu projeto teatral. Ou se você quer fazer estágio. Então você pode fazer estágio numa companhia de teatro, por exemplo. Se você puder. Que legal. Então a minha ideia inicial era fazer um estágio em uma companhia de teatro musical lá em Lisboa. Fantástico. Tô aqui agora... Essa ideia foi por água abaixo. Porque eu já ia começar o estágio agora em agosto. E... Pronto. Começou essa história do coronavírus e tal. E tudo ficou mais difícil. E também, como meu namorado mora na Itália, A gente resolveu morar junto. Então o meu próximo passo é ir morar na Itália. Então a gente juntou tudo. E agora eu vou fazer o meu estágio lá em Bolonha. Ah, que fantástico. Quer dizer, a ideia... A ideia, então, é ir morar mesmo na Itália. É, agora a ideia é ir morar na Itália. Então assim que o coronavírus acabar, conseguir terminar as disciplinas que eu ainda tô fazendo. Porque agora eu ainda tô com duas disciplinas que são práticas. Então eu tenho que esperar a gente voltar um pouco pra poder finalizar e poder ir. Acabou atrasando todo mundo, né? Essa brincadeira do vírus acabou atrasando a vida de todo mundo. E coisa prática realmente não tem jeito. Olha que lindo. Parabéns! Você tá namorando uma das pessoas que eu mais adoro nessa vida. E como é que é o italiano pra você? Porque mal ou bem você vai trabalhar lá, né? Cara, eu tô estudando bastante agora na quarentena. Tô aproveitando e estudando um pouco. Eu ainda me confundo bastante com o espanhol. Porque eu assisto muita série em espanhol. É mais fácil pra gente o espanhol, né? Sim. E espanhol eu já sabia um pouco. Então às vezes confunde um pouco o italiano. Eu também. Mas eu tô aproveitando a quarentena e todo dia eu estudo um pouquinho. Ah, é fantástico, Flor. Pô, fantástico. Eu adorei essa história de você estar namorando e ir pra lá. Gostei. Gostei disso. Muito legal. E ideias de vir pra cá? Então. Eu ia pra aí agora em junho, né? Porque minhas aulas iam acabar e a gente ia pra São Paulo. Porque o irmão, meu namorado, é de São Paulo. A gente ia passar uns dias aí. Que legal. E depois eu ia pra João Pessoa ficar um pouco lá. Entendi. Mas agora eu acho que a gente vai acabar indo no final do ano. Sim. Ótimo. Bom, então a ideia é realmente ficar pela Europa. Ficar por aí. Enquanto o Bolsonaro estiver no poder, sim. Melhor ficar aí. E, meu amor, me conta como é que estão os exercícios de voz. Já vi que você tá fazendo um pouco de tudo. E os exercícios de voz? O que você tem feito de volta? Tô fazendo um pouco. Olha, eu tô tão disciplinada nessa quarentena. Estudia isso, garota. Eu sou um orgulho pra você, certo? Eu sei. Eu estou acordando todos os dias, fazendo nebulização, fazendo aquecimento no tubo. Tá até aqui. Botei aqui do meu lado. Olha que linda! Que bonitinho. E depois, como você recomendou, duas vezes na semana eu boto gelo de noite. Ótimo. Eu vou te dormir. Ótimo. Ótimo. Fazendo um congelamento bonitinho. Gente, não repitam isso. É toda uma técnica pra ela, tá? Não é pra qualquer um. Mas aviso logo. É, mas muito legal. Não com o congelo. Não com o congelo. Não com o congelo. Pode fazer isso tudo, mas cuidado com o choque térmico. Pelo amor de Deus. Mas que bacana, Mari. Então, quer dizer, você tá super adaptada a Portugal. Eu adoro Portugal. Adoro, adoro, adoro. Há uns anos eu quase fiquei por aí. Eu fui passear e, nossa. Até trabalho eu já tava arrumando, sabe? Olha aí. O Nando chegou. O Nando acabou de entrar. Ele chegou! Ele falou que vai fechar aqui depois, tá vendo? Ele chegou pra fechar. Mas eu quase fiquei. Porque realmente é encantador, né? E eu tenho uma grande amiga que mora também no Porto. Além de você, tem uma outra menina que eu gosto muito que mora aí. A Tatiana. E me conta uma coisa, amor. E com relação às suas perspectivas mesmo de trabalho. Você pensa em trabalhar com o quê nesse momento, né? Daqui pra frente. Olha, aqui no Porto eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando, né? Na Câmara Municipal. Eu dou aula na Câmara do Porto. Dou aula de trabalho. Que bacana, Mari. Agora, quando eu chegar na Itália, eu não sei. A língua vai te atrapalhar um pouquinho no começo, mas depois... É, eu não sei como é que vai ser. Eu espero que o meu estágio consiga abrir portas pro mercado, né? É, é verdade. Você sabe como vai ser. É verdade. Eu acho que agora, depois da quarentena, e eu tô pensando muito nisso, eu acho que o audiovisual vai se desenvolver muito. Ah, com certeza. Agora tá todo mundo voltado pra isso, né, Mari? É, exato. E aí eu tô pensando muito sobre isso. Eu fiz Wolf Maia, né? Sim. E eu aprendi um pouco, pelo menos, de TV lá. Olha, que legal. Eu não sabia que você tinha acabado o Wolf. Eu lembro que você tinha falado no Wolf Maia, mas sabia que você tinha acabado o Wolf? Eu não acabei. Eu fiz dois anos. Ah, tá. Mas você fez audiovisual? Sim, sim. Eu fiz o curso técnico, né? Fiz dois anos do curso técnico. Eu não me formei. Porque na época foi quando começou a minha pós-graduação. E aí eu tive que escolher. Entendi. Entendi. Garota, você é mil e um, né? Mil e uma utilidades. Se precisar de produção, faz. Se precisar da aula. Eu vou sair no Rio, meu filho. É uma escola, né? É uma escola. Eu acho que é uma atriz bem completa. Até porque você tem canto, você tem corpo, né? Você faz um pouco de tudo. Então, e gente de teatro musical tem que fazer um pouco de tudo, né, Mari? Não tem jeito. A escola é justamente essa, né? É, a minha... Quando eu comecei, né, Lu? Eu estudei numa escola quando eu era criança, que era Sempre Viva, que até quando eu voltei pra João Pessoa, dois anos atrás, três anos atrás, sei lá. Eu até dei aula lá, mas lá era uma escola muito completa. E tinha aula de tudo. Tinha aula de violino, tinha aula de teatro, tinha aula de circo. E foi lá que eu comecei a fazer tudo. É tanto que hoje eu toco violino. Hoje eu sou professora de circo. Era, né? Pelo menos lá na Sempre Viva. Cara, que máximo! Circo, teatro, canto e outro. É isso, só. Muito bom. Ou seja, chupa a cana, subia e sai fazendo pirueta. Tá bem? Bonitinho. Tá bem, não é assim. Não é. Você é muito disciplinado. Você faz um foco e vai até o fim das coisas pra ser boa pra caramba. Então você conhece um pouco de tudo, né? É bom saber um pouco de tudo, né? Eu sou capricorniana. Pronto. Determinada. Maravilhoso. E me conta uma coisa. Violino você não vai dar uma palhinha mesmo pra gente, né? Violino. Nem de canto, nem de violino, nem de nada. Não. Eu perguntei pra ela, gente, se ela queria cantar. Ela, não, não vamos só bater. Tá. Não vamos bater. Eu não vou cantar, não. Essa menina que canta gostou. As férias é ótimo. Mas faz tempo que a gente não te ouve aqui. Bem graça esse negócio. Meu amor. Na verdade, eu acho isso maravilhoso, sabe? Você tá trocando essas experiências todas por aí, né? Numa vida super nova. Você veio com a cara e com a coragem na época pra cá, né? Quando eu te conheci, você tava com a cara e com a coragem no Rio de Janeiro. Venceu no Rio de Janeiro. Tem amigos queridos. Todo mundo que fala em Mariana Charles. Todo mundo adora você, né? Você... Onde você passou, espalhou amor. Enfim, todo mundo, né? Na época que você vinha pra cá, inclusive, você foi embora pra João Pessoas. João Pessoas sofrendo, mas no final das contas, toda vez que você vinha pra cá, tinha um monte de amor, né, Mari? Você sempre foi muito bem acolhida. Então, nossa, realmente ter conhecido você aqui, ter participado um pouco da tua vida, fez com que no final das contas a gente se aproximasse de tal forma que, assim, um pouquinho de semente você deixou aqui, de amor. E no final das contas, quero sempre acompanhar a tua jornada. Você faz o favor de ir mandando o tempo todo informações ao seu respeito. Ela é muito querida mesmo. Kátia, ela é demais essa garota. Demais. Ah, eu morro de saudade do Rio. É, né, amor? E você fez muitos amigos aqui, né? Sim, foram seis anos, né? Seis? Você morava lá na Urca, não era? Eu morava muito perto da Uni Rio. Eu andava dez minutos. É, eu lembro. Eu lembro que o pessoal falava que era fácil o acesso, né? Sim. Todo mundo vivia na minha casa. Pois é, volta a Mari, ó lá. Vamos começar a fazer o hashtag volta a Mari. Gente, não faz isso, não. Essa garota tá feliz lá, vai casar. Deixa ela lá na Itália, que tá bom. Como é que você vai fazer com a cidadania, com vista, essas coisas? Teu namorado já tem? Assim, o meu namorado, ele é italiano, né? Ele é italiano? É. Ele é brasileiro e italiano. Entendi. Então dá pra você fazer, depois que vocês casarem, de repente, aí você faz o visto, né? Ó lá, hashtag, ó a hashtag. Volta a Mari. Volta a Mari. Eu acho melhor a gente ir pra lá, gente. Vambora, todo mundo pra lá. Tras da Mari. Todo mundo vivia na tua casa aqui, você vai ver só. Daqui a pouco tá tudo aí. Ai, gente, não fala isso, que eu morro de vontade de voltar mesmo. É, mas é uma delícia mesmo. Mas é aquela história. Agora tá todo mundo quietinho em casa, se reinventando, né? Eu acho que é importante, de fato, esse momento da gente se reinventar, de lidar com a gente mesmo, né? Tem muita gente muito mal nesse momento, não por causa do corona, mas por causa de, enfim, de se conhecer profundamente. É. Então, enfim, é muito bom. Eu já surtei mil vezes. É. Mas é normal. Mas é normal. Quanto, quando que a gente fez isso na vida? Né? Dava tempo pra você ficar sozinha com você mesmo? Sei que tinha alguém pendurado atrás, né? E no final das contas é... Eu sempre gostei de ficar sozinha, mas no início eu fiquei naquela de, tipo, ah, eu quero voltar pro Brasil, ou ah, eu quero ir pra Itália logo. Claro, claro. Até porque agora, no final das contas, vocês estão aí do lado, mas tá longe, né? Ah, Cris Jobim. Beijo, Cristina. Uma grande amiga. Mas eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que é uma nova cultura pra você e eu acho que levar isso tudo que você aprendeu daqui pra aí, como uma artista completa, sabe? Sabendo produção, sabendo um pouco de tudo, ensinando, eu acho isso muito maneiro. Aí você junta o útil ao muito agradável e no final das contas você tá muito bem amparada, muito bem parada aí, né? Em Portugal, enfim. Eu amo produzir, cara. Eu comecei assim, tipo, pra saber, pra conhecer. Porque eu falava, ah, eu quero conhecer porque um dia eu posso me produzir. Sim. Mas aí, cara, eu me apaixonei muito por produção. Que legal, que legal. Não, e é difícil, né? Produzir não é uma coisa simples, né? Eu vejo... Nossa. É uma loucura. Eu vejo o próprio Marcos Brandão, que ele, no final das contas, ele foi o produtor do Novembro. Ah, eu amou ele. Eu amo. É. E foi ele que me chamou pro Sesgra Rio. Quando ele foi pro Sesgra Rio, eu sou professora lá da oficina dele, por causa disso, né? Olha aí, a culpa é dele também que eu entrei pra produção. A culpa é dele sempre. Esse menino é um amor. É dele. Inclusive, tô tentando chamar ele pra vir pra cá também, pra gente conversar um pouco sobre vida. Meu amor, eu quero te dar um beijo enorme, te agradecer por estar aqui comigo. Te dizer que, nossa, você é uma pessoa que realmente eu adoro, morro de saudade. Então, você podendo, venha que tem colo, tem carinho, tem choque. Tem laser, tem saudade aqui. Dá um beijo grande nesse teu namorado. Eu já gosto dele. Quando eu puder, né? Pois é, mas tá mandado já. Quando você puder, dá um beijo nosso pra ele também. Tá? E muito obrigada. Eu espero, assim, que você seja, assim, muito feliz aí, sabe? Que você tenha uma saudade gostosa do Brasil, mas que você seja muito feliz aí, porque você merece. Você realmente é uma menina de fibra. Nossa, assim, por tudo que eu já vi você passar, você sempre foi forte, nunca desistiu. E não foi pouco, né, Mari? Foi um monte de porrada no meio do caminho, né? No meio dessa trajetória. Foi. Os últimos anos não foram fáceis. Não, não foi. Mas você, Mari, sobreviveu e tá maravilhosa. Isso que vale. Obrigada, Lu. Meu amor, se cuida, cuida dessa voz. Faz os seus exercícios. Qualquer coisa, manda mensagem que a gente vai alterando alguma coisa. Mas eu tô aqui, tô aqui. Sou sempre seu colo. Oi, senhora. Tá bom? Imagina, meu amor. Obrigada você por estar aqui. Contar um pouquinho pras pessoas da sua história. Eu vou colocar depois esse vídeo no YouTube. Tá certo. E eu te mando o link. Tá bom. Tá bom? Um beijo, princesa. Vou chamar o Nando. Saudade. Saudade. Fica com Deus, meu amor. Fica em casa. Se cuida. Eu não saio de casa. Eu só saio no mercado. É, eu também. Se cuida, então. Beijo, lindona. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, querida. Essa menina é uma coisa linda, né? Não tem nem o que falar. Nando, você teve tempo de chegar, meu filho? Conseguiu? Não veio no começo, mas veio depois. Ah, minha mãe chegou, hein, mamãe? Beijo, mãe. Fala, criança. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Cheguei no finalzinho, mas eu cheguei. Deu tempo, amor. Tô descabelada aqui. Que beleza. Tá, não. Você tá ótimo. É o truque do chapéu. É isso. Você precisa de um chapéu também. Olha, você tem tempo de pegar com vocês falando sobre produção. Gente, produzir qualquer coisa, qualquer coisa, não é que seja um negócio difícil. É difícil, não é pra qualquer um, mas você tem que gostar. Se você não gosta de produzir, você não vai fazer. E não é só isso. É muita atenção em muita coisa, sabe? E o trabalho pra ser bem feito na frente, tem que ter uma produção perfeita por trás. E é muita porrada que você toma. Até você aprender, é muita porrada. É verdade. A Cristina tá falando. Produção você não aprende no carinho. Você aprende no... Não dá. É a Cris tá aqui falando... Peraí, cadê? Cadê você, Cris? Deixa eu ver o que você falou. Viu o que eu falei? Eu nem vi o que você falou, Cris. Não, o que ela falou. Que produzir qualquer coisa é difícil. Ela tava falando. Porque qualquer coisa é difícil. Realmente, é difícil. É verdade. Não é pra qualquer um, não. Mas se você gosta, não é... Aí, ó. Tem que fazer com amor. É o negócio. É isso aí. Se você gosta, você vai fazer. E Mari, hashtag não volta pro Brasil nunca aqui, ó. Fica aí. A gente vai. A minha prima tá em Portugal também. Ela tá em Porto. Tô morrendo de saudade da minha prima, mas ela tá aí. Fica. Fica. Sai do Brasil, que aqui o negócio tá... Não, olha, mas o que acontece é que a gente ama isso aqui. Eu morei 17 anos em São Paulo. Voltei pra cá e vou falar, cara... Meu Brasil é Rio de Janeiro, né? É. Enfim. Então, eu sou apaixonada pelo Rio e sair daqui não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples. Pois é. Temos todos esses problemas aqui, mas... É difícil, mas é mais legal. É. Ainda mais que aqui é um povo caloroso, né? Agora não pode abraçar. Não pode ser esse amor todo. Ainda não. Ainda não. Vocês vão ver depois. Eu vou perguntar todo mundo. É verdade. Gente, consegui vir aqui no finalzinho pra dizer que amanhã volta, horário normal, às 18h30. Amanhã é com a Catiúcia. E na sexta-feira estaremos com o Thiago Franzé. Olha que delícia. É só gente gostosa, gente. É. Só o Carlão quer te levar pra Irlanda. Vou não, Carlão. A gente só vai passear, Carlão. Passear eu vou. Eu vou pra Irlanda. Eu vou na mala. Me contou isso tudo. Bora. Bora. Filhote vai também. Vai pra... Então, gente. Até amanhã. Lu, adorei vir aqui na... Obrigada, Cevinha. Eu fico feliz quando você aparece. Maravilhoso. É assim, gente. Produção, agora quando não aparece eu fico nervosa. Dá até nervoso. Cadê a minha criança que não tá aqui hoje comigo? Mas às vezes é bom andar sem rodinha, né? Não me irrita, não. Não quero. E deixa com as minhas rodinhas. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Boa manhã. Tchau, amor. Boa manhã. Tchau, Mari. Tchau, Cris. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.